Muito bem, meus amigos, estamos ao vivo, diretamente da Estadio Esportes, mais um dia de Liga Cold Fox para vocês, Team Innovation Esportes contra Team Fest. Eu sou o Fedel e junto com o Raul vamos trazer aqui o melhor da relação esportiva e esportiva, né, Raul? Para todos vocês e os piques e bans já estão rolando aqui. Raul, muito boa tarde! Muito boa tarde, Fedel, muito boa tarde a todos que estão acompanhando mais um jogo da Liga Cold Fox, e dessa vez, Team Innovation Esportes e Team Fans Faz. Team Faz. Team Faz, então os caras devem fazer, né, Fedel? Vamos lá! Vamos ver se eles vão fazer gostoso. Vamos ver, então, se eles vão fazer gostoso. E, por favor, Fedel, eu gostaria de ouvir a sua voz, esses piques gostosos que estão vindo por aqui. Então vamos lá! Clockwork, Last Track, Omni Night, pelo lado da Team Innovation. E a Team Faz vem com a resposta de Distúrbio, Air Spirit, Lifestealer e Rainha da Dori, agora a Templar Assassin, como a resposta direta do Team Innovation, com certeza vai para a Queen. Bom, exatamente. Vamos lá! Um briefing rápido a respeito dos piques. Então, o Team Innovation, a gente comentou ali a respeito dos bans, né? Os bans estão bastante direcionados, como posso dizer, a favor do Clockwork. Eles estão querendo utilizar bem esse herói, né? Provavelmente para fazer as rotações e ter a lane phase um pouco mais tranquila. Você pode perceber que eles baniram o Scarlet Fmage, Invoker, o próprio Razor, que são heróis que são ótimos contra a Clock. Então eles querem realmente manter esse herói na linha para ganhar a fase de lanes. O Omni Night comba muito bem com esse herói se for pego numa Kog, ou então num estilhaço ali para conseguir realmente aquele approach do herói. Templar Assassin vem agregando um pouco mais de dano físico, porque até então a composição era praticamente totalmente dano mágico. Então eles conseguem equilibrar muito bem a composição com essas duas ferramentas. O Clockwork fazendo a rotação, utilizando o dano mágico dos heróis como o Lashark e o Omni Night, já tem para a fase que vem agregando com dano físico. No Team Fans, ali pelo Ban de Silence, eles provavelmente vão querer buscar uma TF um pouco mais voltada para danos em área, né? Você pode ver que eles pegaram a Queen of Pain como esconde, então vão garantir a movimentação desse herói, vão garantir que ela imprima todo o dano mágico, justamente pela ausência do mecanismo de silence, né? Do outro lado. E você vê também o Disruptor, que vai ter um papel essencial aí numa iniciação do Clock. A Templar Assassin também é bastante punida por esse herói, se ele estiver bem posicionado, né? Não deixar com que a Templar Assassin acabe chegando próximo ao Disruptor, porque ela consegue derreter facilmente esse herói. E agora a T-Innovation vem respondendo com o Juggernaut, então agrega mais dano físico, o Push de Lanes começa a ficar muito mais pesado, já que também tem o Lechark para fazer essa ajuda no avanço das estruturas. E o Juggernaut é aquele herói que é bastante versátil, você pode construir uma build diferente dependendo do andar do jogo, né? Vamos ver se esse Juggernaut vai para aquela build mais carry, mais carry não, mais voltada para o Farmer, fazendo a BF ou não, se ele pode tentar uma difusão que cairia bem nesse jogo. Então vamos ver o que vai vir então de resposta para a Team FAS. Tá certo, Raul. É isso aí. Agora 40 segundos do tempo reserva para a última composição da equipe da Team FAS. Vamos dar uma olhadinha na galera falando por aqui. Nós estamos online na Twitch da Inside Sports e também no canal do Code Fox TV. A galera já está comentando aqui, olha só. Raulano Silva, opa, começou. O Ramiro está aí, aê. Muito boa tarde para todo mundo que está comparecendo aqui para assistir a gente na Inside Sports. Raul, e fala uma coisa, em 20 segundos, o que pode vir para a Team FAS? Cara, provavelmente não apareceu o offlane deles ainda, se essa com a Inoffland por mid, eles precisam do offlane que tem uma briga em área muito boa. Um dano que talvez possa vir com um dano mágico. Eles podem fazer um mix de dano mágico e dano físico. Vamos ver o que eles vão apresentar. Batrider. Bom, então vão abusar muito dos ganks, né? Provavelmente usar esse Lifestiller aí de forma bastante prematura, né? Vamos, talvez, ver um Lifestiller aquela composição de Brasileiro de Mordijan para conseguir entrar mais cedo no jogo, utilizar do Kenzie ali com seu Batrider para conseguir esses primeiros abates. A questão fica bastante na Snowball, né? A composição da Team FAS trabalha muito nesse mecanismo. E a Team Innovation, ela tem um late game muito, muito bom. Então a Team FAS vai ter que vir assim com pressão absoluta no começo do jogo, porque a partir dos 25, 30 minutos de jogo, vai ser o Power Spike do Team Innovation, onde vamos ter os principais itens em cima dos seus carriers. Acerto! Street Fighter na tela para todos vocês, começando por aqui, mais um game da Liga Code Fox. Lembrando que essa é praticamente uma final de grupo, Raul. Os dois times invictos. Vai ser jogão, hein? Com certeza, Tedel. Então, e aí, Inside Sports aqui está cobrindo tudo isso para vocês, então não sai daí que tem muito mais dota pela frente. Hoje vamos até mais ou menos umas 9 horas da noite. Então fica ligado na Inside Sports e no canal da Code Fox no YouTube, que vocês vão estar por dentro de todos os lances. e aproveita para dar aquele followzinho gostoso que a gente agradece muito. Né, Fredel? É isso aí. Dá seu follow na Inside e curte. Aliás, não é muito a minha plataforma, mas eu já estou aprendendo. Se inscreva aí no canal do YouTube, aqui na Code Fox TV. É as plataformas concorrentes, né? Vamos deixá-las brigarem. Vamos lá. Olha só aqui em cima, temos o Antrax. E o Bad Compotant já está se posicionando por ali. Bota uma sentinela reveladora. Aliás, observadora aqui no meio. Por enquanto, parece que vai ser tranquilo essa fase inicial da runa, hein? É, provavelmente vamos ver aquelas runas duplas, né? Para cada equipe. A Queen of Man já tem visão ali do Juvenalte. É, mas ela está sozinha lá embaixo. O Bat Rider está um pouquinho longe. Quem está aqui em cima é o Earth Spirit? Ele tem visão do Lash Rack. Lá em cima vai se aproximando o Lifesleealer junto com o Dag. Em cima do Sad Boy. Vamos tentar brigar por essa runa. Olha só, o Sad Boy não consegue conectar a runa. Tem o seu repelido tomando bastante dano. Vai parecer que isso vai ser errado. Aqui embaixo, quem fica com a runa é o Bad Company. Ih, quem ficou a quarta runa? Ah, agora sim. Agora sim o Team Fass consegue conquistar três runas. Isso é muito importante para eles, né, Fidel? Porque, novamente, eles jogam naquela questão da bola de neve, né? Então você começar já com esse goldzinho extra, principalmente nos suportes, é muito, muito bom. Com certeza. Olha o avanço agora aqui. prematuro em cima da Templar. O Bad Company já dá uma rolada. Aqui no meio, olha o Dag. Tentando bater pressão um pouco nesse Omnete. Omnete que depende de níveis, né? Para ficar forte e se sustentar na lane, né, Raul? Com certeza, Fidel. E com esse avanço agora do Spirit força a rotação do Clock. Clock que seria muito bom ali contra o Batrider. E olha no bot, Fidel. No bot temos avanço, agora sim, em cima do Batrider. Perseguição acirrada. Mas um tapa, ele cai. Mas tá com um tanguinho por ali, vai ficar tranquilo chegando o Earth Spirit por aqui. Vai para cima do Brishrack. Consegue garantir a vida desse Batrider. Raul, um minuto e meio, alguns avanços, mas nada de Fast Blood até agora. É, ainda... Acho que o Fast Blood vai depender muito das rotações do Clock, né? O Earth Spirit com essa composição do time da... da Team Files pode... pode não ser tão eficaz, né? São heróis bastante duros e que tem bastante controle. Olha só no bot, vai rolação. Exato. Clock partiu para cima, abriu a Pipoca em cima do Bletch. Mas já surgiu as Creeps para atrapalhar. Essa Pipoquinha no começo de jogo dá um trabalho, amigo. Dá muito trabalho e o lado bom disso tudo é que é um Batrider, né, Fidel? Então consegue... se livrar... Olha lá em cima, voltou no relance! O Milenares pode acabar passando apuros. Conseguiu dar o Juke no meio das árvores. Foi quase. É aquela famosa não passou uma agulha. É, e agora... Olha no mid, tem mais um avanço aqui do Earth Spirit. As movimentações não param, né? É, e tem que ser assim, porque são dois heróis aí que necessitam dessas movimentações, né? O Earth Spirit e o Clock são heróis extremamente bons nesse sentido. Só que vendo essa... Como posso dizer? Essa pausa aí, essa falta de... de... de First Blood, né, no início do jogo, isso dá muita vantagem para o Prime Knight que está com quatro finalizações, duas negações, está se mantendo presente na lane, enquanto o Batrider não tem nenhuma finalização. Está passando um bom aperto o Batrider ali pelo bot. É, o importante do Omni é isso, né? ele se garantir na lane e conseguir alcançar os seus níveis, né? Para conseguir se sustentar e pegar alguns... algumas finalizações que sobram por ali. Mas não é o objetivo dele o farm. É justamente... Com certeza não. Os níveis. Agora acaba ficando sozinho por ali, o Dag vai se movimentando pelo meio. E olha onde está o Lash. Leitura muito boa, né? Viu que o Batrider estava há muito tempo ausente na lane e eles fizeram com que ele não pegasse experiência alguma ali no comecinho da fase de rotas. E aí, obviamente, ele está lá no mato farmando porque ele já possui o rastro de chamas. Então, era provavelmente a opção mais óbvia que ele teria. E aí, o Lashark foi lá para garantir realmente que era essa movimentação. Pegou um pouquinho de experiência e chama um pouco mais a atenção do Earth Spirit para fazer essa contenção para garantir realmente o farm do Batrider. Exato. O Dag já acaba voltando lá para a rota do topo. Enquanto isso, aqui embaixo o Klox se posicionando. O possível gank. Alguns pingos rolando lá em cima. Nós vemos que as finalizações e negações estão sendo lideradas pelo time Innovation. o Inovation conseguindo agora em cima com a Templar Assassin lá em cima o Omni também. Novamente sendo avançado. Ele que optou por não pegar um pontinho da... Aliás, agora sim, pegou nível 4 a sua aura. Eita! Primeira eliminação lá embaixo nas mãos do possuído. O HC da equipe do Inovation. Raon, eu não vi isso, hein? É, foi um avanço ali precipitado do Earth Spirit, né? O Klox ganhou a movimentação, aí... Muito bom. Agora a rolada conseguiu conectar muito bem. Já abriu o rastro de chamas. Vai estar para trás. Está dentro das engrenagens. A pipoca. Vamos fazer um trabalho. The Shock está por ali também. É muito dano imprimido em cima dele. Pode acabar sendo abatido. Está sendo conquistado. Mais um tapa. Varinha na hora certa. Mas será que vai dar tempo de dividir a terra e o tapa de misericórdia do Klox? Perfeito e preciso. Conseguiram mais uma grande eliminação em cima do Earth Spirit aqui embaixo, hein, Raon? Com certeza. Uma ótima eliminação. A gente falou no começo do jogo, o Earth Spirit precisa movimentar, precisa conseguir abate. Se ele não está conseguindo... Ao contrário disso, né? Foi eliminado duas vezes. Então, boas kills, principalmente vindo ali por parte do Klox, né? Que está conseguindo ganhar experiência, está conseguindo ganhar um certo patrimônio. e não tinha sido tão efetivo no começo do jogo. Quem está sofrendo a porus é a Queen of Bank. Ixi! Ué, aqui? Morreu? Fedeu? Ué. Acabou tomando o dano ali da armadilha. Aquele danozinho por segundo. Então, eu acabei perdendo isso, hein? Acabei errando dividir a terra em cima. O Distúrbio. Está chegando por aqui. Olha que chega na porrada! Esse Spirit vai para cima da Queen of Bank. Já tem golpe de sobrinho agora em cima do Lashrack. Tomando muito dano. Divide a terra. Passa um pouco em cima dele. Já vai se aproximando a Templar Assassin por aqui. E o chuteiro vai saindo também. Eu acho que está nível 5 e a Templar consegue imprimir dois leves de diferença e lá embaixo tem. Eliminação de novo. Somadinho BR por parte do possuído. O time da Inovish está jogando muito bem. Jogando muito bem. Colocando muita pressão em todas as lanes. Inclusive o top ali está sofrendo bastante apurio. Olha lá. É onde vai correr o abate, Fedeu. Lá em cima. O Deg acaba pegando essa eliminação. Eita, bicho. Quase, hein? Quase que pega. Eita! Mas está muito difícil, Raul. Vamos dar uma paradinha nesse game aí. Acho que está precisando de um pump and pause. Deixa eu só me estabilizar aqui porque... Bote novamente para correr na eliminação. Agora essa eu peguei, hein? Essa eu peguei, hein, Raul? Só aquele tapinha do Omni. Sobrou corpo estirado no chão do Earthfish, mas a Team Innovation não para. 6 a 1 real se aproximando do 7 a 1 que é aquele placar mágico, né? E parece que eles estão buscando isso. Oi? De Forst Blood. Se foi por falta de Forst Blood, está aí, né, Fedeu? Pois é. Eu acho que eles conseguiram igualar a quantidade de mortes que deveria acontecer no começo do jogo, né? Basicamente quase uma morte por minuto. Então tá bom. Aqui embaixo, olha o posicionamento do Clock. Não tem visão em cima dele. Vai saindo. Quase pega a pedra. Pelé acaba errando. Um pouquinho lento. Aqui no meio tem ping em cima da Lanaya. Pode correr o avanço em cima dela. Mas acontece que o Yoshi está nível 5. É o impacto de uma Lanaya contra uma Queen of Pain, né? E não tirando o mérito da Templar Assassin jogou muito bem. Ela conseguiu acertar muito as lâminas psíquicas na Queen of Pain que foi extremamente punida por essa habilidade. Mas provavelmente vamos ter uma boa movimentação no top. Três heróis dirigindo pra lá. No bot. No bot, perdão. Exato. Dá pra você que você errar. Tô fora. E olha só. Tá fora. Ele é só. Ele já abriu a lâmina por ali. Vai cair do Earth Spirit. Tomando bastante dano. Let's Rock em seguida abriu as engrenagens. Vai conseguir fugir esse esse clock por enquanto. Quase que o Beth vai pro abraço também. Sobrou ele ali pra contar a história de morte que acaba de acontecer com o Earth Spirit. E olha o Anthrax. Vai partindo pra cima da Jungle. Ele quer visão. Quer mais. Divide a terra. Não conecta. Ele vai saindo tranquilamente. Port. direto pra base a quantidade de armadilhas que tem ali a templar. E agora quem que o time da Team Pass tem que ficar ligado? É lá em cima. Justamente no Omnite está apertando pesado aqui. O Life Shiller está conseguindo boas finalizações. 28 finalizações já pra ele. Então está tendo uma vida bastante tranquila aqui no top do Omnite que vai ser uma dor de cabeça aí pro Team. Parece que não tomar nenhuma providência contra esse herói. É, parecia que a lane phase do top estava tranquila pro Life Shiller, mas não é tão assim, né? O Earth Spirit acaba passando reto pelo Omnite e agora fica complicado qualquer avanço acima dele. Aliás, já era complicado porque está nível 8 ele já está seguro com as suas habilidades, né? Com certeza. E acho que tudo isso se deu a grande impressão, né? Que o Team da Innovation estava fazendo. Então, atraiu muita atenção e agora no mid pode ter pego o Life Shrack. Avanço agora em cima do Life Shrack. Soltou o grito de cima dele e voltou no relance. A adaga da translocação vai estourar na armadilha. Vai tentando se esconder ali por onde não tem caminho e voltou por aqui. O Earth Spirit garantindo a morte em cima do Life Shrack. 8x2, Raon. É, quase bateu um 7x1 ali, né? Quase, quase. Mas o Spirit tomou providência e falou assim não, aqui não. Vamos ficar no 8x2. Mas é torre no chão e foi abate também para Templar, né? E olha a avanço agora aqui em cima do Omnite tomando bastante dano. Soltou o Pelé em cima dele e muita pedra. Repelir! Na hora certa! Quase, hein? Ele tem Ultimation. Olha a rolada aqui embaixo. Clock vai se aproximando por aqui. Tomando bastante dano ainda. O Omnium acaba errando o gancho! Mas solta o Pipoca. Fura do Life Shrack está precisa. Acho que é um abençoado por ali. Prendeu! Agora é um abraço. 3 segundos e ele vai ter infestado. Será que mata? Conseguiram a eliminação antes de enrolar o Ultimate do Nyx. Muito bom. Olha o avanço agora em cima do Earth Spirit. Ele tem o seu TP. Dividir a terra. Acabou errando. Mas quem vai encontrar é o Clock. Vai achar lá. Pipoca em cima dele! Ele jogou pra trás. Ele não saiu ainda. Ainda tem rolado. Em um segundo. Vai chegando o Gosteiro por aqui. Será que ele vai conseguir fugir? A Pipoca estoura, amigo! Sabe aquela hora que você morde a Pipoca e vem só o piruá? Sobra só o melino, né? Você... Ai! Estourou a Pipoca pra cima do Earth Spirit. Dá bastante dificuldade nesse começo de jogo o Team Fazão. Conseguiu perder as fases de lanes. Aliás, todas as rotas por conta da Inovation. Olha só. Acabou encontrando o Batrider farmando ali sozinho. E é isso que eu ia falar. Eles acabaram perdendo todas as rotas, né? Praticamente do jogo. Olha lá em cima. E eles conseguem uma belas umas movimentações. O Gosteiro já tá de... fúria de batalha. Vai perdendo por ali. Acaba rodando na fúria da lâmina. Voltou por aqui o Clock. Pode prender os dois. Ainda tem fúria. Não vai utilizar ainda. Grito nos dois! Perfeito! Reperir agora em cima do Possuído. Ele vai saindo agora e volta por aqui. Chega o Last Track. Controle o episódio total. Consegue infestar, mas não é o suficiente. Ele vai cair, Raul! Mais uma eliminação para a equipe da FAS. 14 a 2! Até agora, aos 13 minutos e meio de partida, vai imprimindo uma pressão absoluta em cima do Team FAS. E eles vão para T3 tranquilos. Tempo lá na Sassi já tá quase de desoleto, Raul. E detalhe, já tem a Blink, né? Então, qualquer suporte ali vai ser... Deletado, vai ser obliterado. Inclusive, o Batrider, né? O Batrider ali sofreu 4 ataques no bot nesse último abate, né? Que a Tempo lá Sassi fez em cima dele. 4 ataques, então, Fedal. Imagina com essa desoleto, provavelmente, ele vai ter 3 ataques. Muito complicado, porque o mecanismo que era para o time da Team FAS. que seria na Bola de Neve, ele não existe, né? voltar um jogo desse jeito com o Jugennaut já com a sua BF fechada ali nos 10 minutos do jogo, praticamente, se eu não me engano, foi com 12 minutos de jogo que ele fechou esse item e com a Templar Assassin. Com a Desoletor vindo no galo aos 14 minutos de jogo, Fedal tem que começar a fazer reza brava aí, porque vai ser muito difícil esse jogo aqui mudar de figura. É isso aí, nós vemos 15 minutos se aproximando, 14 e 2 no placar, 12 mil de patrimônio líquido de diferença, a equipe da Innovation vai avançando, administrando a partida e fazendo mais um objetivo que é o Rocham. alguns mísseis ali, não vai ser muito problema para a Innovation completar esse objetivo. Com certeza, o time da Team Files não tem nenhum mecanismo ali para impedir isso. E é impressionante o patrimônio líquido ali do Clock, o Clock se encontra inclusive acima da Queen of Pain com 3.800 de patrimônio com 400 a mais do que a Midlane do Team Files. Então, isso é bastante expressivo, ele que está indo para a Blade Mail, então vai ter muito sustento, vai ter bastante dano retribuído ali em cima dos jogadores inimigos, principalmente contra o Batrider, a própria Queen of Pain. vai dar muito trabalho esse Clock. E parece que eles trocaram. A torre 1 do bot pela torre 2. Aqui da Team Files. Vai avançando aqui pela rota de cima. Innovation. Life Tracebook aqui por cima também. Olha o dano ao militar por ali chegando na tempestade das Otásticas. Já foi para o abraço. Recompras utilizadas com a Queen of Pain acaba conectando muito bem esses Ultimates. Voltando o Grito por aqui, expulsando. Há tempo por ali, mas ela já está de volta. Tem a refração online, ainda está de Aegis. Voltou para trás, relanche no Omni Knight. Acaba conseguindo conectar muito bem ali em cima. Pode acabar caindo no Omni Knight. Anjo da Guarda salvando um pouco a sua vida, comprando um pouco mais de tempo. Leshrac acaba caindo, ele está lá em cima ainda. Vai caindo. O Omni Knight. E quem caiu aqui atrás foi o Earth Spirit para a Lanaya. E a Templar não perdeu o Aegis ainda. E é justamente isso, um herói extremamente importante ali na composição da Team Innovation, que é o Omni Knight. Estava dando muita... Estava comprando muito tempo ali para o restante da composição da Innovation fazer a levada da estrutura. Só que eles acabaram não focando esse objetivo. eles dispersaram de uma forma meio confusa. Não aproveitaram o Aegis na Templar Sassi. Apesar de terem dado um dano até que considerável na T3, acredito que poderia ter sido muito mais proveitoso se realmente essa troca da vida do Omni Knight ali valesse o abate pelo menos da T3. Então, eles utilizam o Anjo Guardião, o Anjo da Guarda do Omni Knight, que é uma ultimate bastante importante, principalmente que ela tem um cooldown muito longo e não conseguem o objetivo. Então, defesa de base feita pelo Team Pass, apesar de terem comprometido três buybacks. Olha o possuído. Acaba encontrando uma coxinha por ali ao Disturbio. O cara atrapalhando as comidas por ali, mas até derretida pela Templar. Olha o mensageiro do caos chegando! Templar tá o caos, herói, aqui na partida. Acaba encontrando muito bem esse gancho, mas de hosteiro. vai saindo aqui! Não, neném! Voltou e o hosteiro vai ser eliminado! Tentou o TP na cara do sucesso e não conseguiu sucesso por causa que foi utilizada. E eles vão perder essa rota, Raon. E provavelmente o jogo vai fazer, porque a Queen of Pain não tem buyback, o Disruptor não tem buyback, o Spirit também tá sem buyback, já voltou pro jogo, mas não vai ter buyback agora se a Templar Assassin resolver pular em cima dele, não tem como parar esse personagem, não tem como parar esse herói. Jogernalte ainda possui o Minitálio, não utilizou, foi pra cima, na loucura, Tempestade, não conecta muito bem, vai chegando o Minitálio por aqui, olha só, é o caos! O Jogernalte consegue conectar muito bem, vai partindo pra cima, pedindo bastante dano, já foram dois heróis pra contar a história, sobrou por aí, e recopra o utilizado do Lifestyle, imediatamente a Team 5 vai tentando se sustentar por enquanto na partida, os cinco heróis da Inovation tá por ali, acaba conectando muito bem em cima da Queen of Pain, o avanço, o Lifestyle acaba desistindo, por aqui, Batrider tá ensaiando alguma coisa, mas não tem como contestar isso, são cinco pedreiras do lado da Inovation em cima, olha o Clock, foi pra cima, mais um hit! Eu contei, Raon, foram dois, Lanaya, tá imbatível! Nessa partida, acabou conectando em cima, super creeps aqui embaixo, também aqui na rota do meio, são duas super creeps conquistadas aos 19 minutos e 40, Raon! 19 minutos e 40, isso é excelente pra composição da Inovation, agora só precisam fazer o abate da T2 aqui do bot, então vamos ver aí provavelmente esse jogo não se estendendo a partir dos 21 minutos de jogo, 22 minutos eu acho que é a minha aposta, Fredel. 22? 22 minutos de jogo, esse jogo acaba, se você perder, você tá devendo uma pra mim, acaba saindo Lanaya, Pelé acaba errando a pedra, voltou no relance, tá no meio de todo mundo, não tem revelação, agora sim, sentilada posicionada, tá no meio de todo mundo, já não tem a eles mais, aqui embaixo na Ththriller, vai tomando o colo do Clock, vai perseguindo por aqui, mas a Lanaya não cai, lá em cima, vai chegando o Juggernaut, vai tentar por ali, abate em cima do Spirch, ele vai caindo, sobrou três, pra contar a história, aliás, somente dois, porque aqui embaixo, nós temos um Glock, maníaco, Raon, acabou solando por ali, olha o gancho, Perfeito gancho, acabaram eliminando por ali, o Team Wipe é inevitável, da equipe da Innovation, vão chegando com tudo, absolutariedade total, que caos na equipe da FAS, Innovation absoluta, até agora no jogo, Raon, GG chamado, 21 minutos, Raon, você perdeu, droga, eu perdi, mas a Innovation, perdeu, mostrou, pra que que veio, Innovation foi, um caos, na Team FAS, incrível, 34, 21 minutos, e 10 de partida, conseguiram conquistar, o jogo por aqui, este que era um duelo, de titãs, as três, as duas equipes, estavam com três jogos, invictos, e agora, a Innovation se mostra, bem superior, diante da FAS, hein Raon? Com certeza, Pedro, pelo menos nesse jogo, eles foram extremamente sólidos, e olha, parabéns pro Finati, ali, ele jogou muito bem, com o seu Clockwork, fez boas rotações, chamou a atenção do inimigo, deixou muito espaço, aberto, principalmente pro Sad Boy, e pro Possuído, ali, com o seu Joguenault, e dá uma olhada, no patrimônio, e no Kill Streak, desse Clockwork, sete abates, nenhuma morte, e sete assistências, o Clock, tava insano, não tirando o mérito, óbvio, da temporada Assassin, do Joguenault, do próprio LeShark, e do Omnite+, o Clockwork, deu um baile de rotação, deu um baile de presença no jogo, e, palmas também, pra temporada Assassin, que, a cada avanço dela, era simplesmente, uma morte, das 30, das 30 finalizações, a gente ainda tinha Innovation, ela participou de 19, 14 foram delas, e 5, ela participou, então, olha, parabéns, Innovation, jogaram muito bem, é o primeiro jogo, que eu tô acompanhando, desse time, e eu gostaria, de ver, mais dota, desse jeito, desse modo, desse modo agressivo, buscando sempre, o objetivo, e, muito provavelmente, né, Fidel, que a gente vai tá, vendo o resto do dia, na Liga Cold Fox, Então, eu deixo aí, as finalizações, para o meu caro amigo, Fidel. Muito obrigado, se você me conquista, quer me levar pra jantar? Ah, Fidel, assim não. Assim não, sem roupa é melhor, né? Exato. Tá bom. Meus amigos, finalizamos mais um dia, na relação por aqui, vitória da Team Innovation, eles que lideraram, lideram agora, o grupo F, aqui da Liga Cold Fox, e vamos dar uma paixadinha, lá nos chats, ver o que a galera tá comentando, por aqui, que já acabou o jogo, vamos dar um oi pra galera. Lá na Twitch, primeiro da Inside Sports, nós temos a Paula Hunter, já aparecendo por ali, o Roberto, o Wellington também está, acirrado, nos comentários, e agora, vamos lá ver a galerinha do YouTube, no canal do Cold Fox TV, tá o Moisés Afonto, falando da voz desse maluco, é maluco mesmo, na Raul Dota 2, assim, só pode ser maluco, né, Raul? Poxa, pra quem gosta de narrar, Dota 2, tem que ser maluco, tem que ser maluco, Leonardo Barreto, muito obrigado, Patrick Elias, tá por aí, Léo Colins, chama GG, e o Diego Souza, falou assim, que time é esse, menino? Que time é esse, hein, Raul? Isso da Renovation, rapaz, mostrando pra que veio. Eu faço outra pergunta ainda, Raul, que time é teu? Inside Sports. Isso aí, garotos, todo mundo, ou só os narradores? Todo mundo, vai. Então, tá bom, vai. Raul, finalizamos por aqui, é isso? Por enquanto sim, Fedel, mas ainda tem bastante jogo pela frente, exato. eu não vou sair daqui, o Fedel não vai sair de lá, esperamos que vocês não saiam daí. Que combinho, hein, Michuruko, esse daí, hein? Gostou, você gostou dessa hora. Você treinou hoje? Eu fiquei, foi ontem que eu treinei. Foi ontem? Você escreveu, né? Eu escrevi. Pode falar a verdade, você treinou. Eu digitei no celular, eu tô aqui com ele aberto. Ah, tá. Não tô, não. Entendi. Meus amores, finalizamos mais uma vez o jogo por aqui, Liga Code Fox pra vocês aqui na Inside Esportes, junto em parceria com o Code Fox TV. Espero que vocês tenham gostado dessa nação. Eu sou o Fedel, junto com o Raon aqui na Inside. Gostamos muito de ter participado desse jogo com vocês. Continue sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são. E às 18 horas estaremos de volta com mais Dota pra vocês aqui na Liga Code Fox. Voltamos já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho